16 de dezembro de 2019, por volta das 9 horas e 30 minutos, a equipe do tático ostensivo rodoviário da 2ª Companhia de Polícia Rodoviária de Presidente Prudente, de fronte à base operacional de Presidente Tassio, realizou a abordagem de um ônibus de turismo oriundo do Mato Grosso do Sul, e durante a vistoria no bagageiro externo desse coletivo, suspeitou-se de uma sacola na qual continham louças, e numa vistoria minuciosa foram localizados vários fundos falsos em caixas de papelão, nos quais continham tabletes da droga cocaína. Sendo de imediato identificado o seu proprietário irresponsável, sendo autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.